Salve, salve, internauta da Itop News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, infelizmente, essa notícia muito triste, faleceu Isabel Loyola, que imobilizou o hospital para poder se despedir do mar, minha gente amiga. Ficou aí famosa nas redes sociais, Isabel Loyola, a mulher que imobilizou a equipe de um hospital público de Fortaleza, Ceará, para que ela pudesse ir à praia pela última vez. Ela morreu na manhã de segunda-feira, dia 25 de julho. Ela lutava contra uma leucemia muito grave desde 2021. A visita de Isabel à praia foi uma ação, parte do programa de cuidados paliativos do Hospital Universitário Walter Cantídio, do Complexo Hospitalar, da Universidade Federal do Ceará, onde ela recebia tratamento, minha gente amiga. A despedida do mar foi em fevereiro. Estou aqui emocionada, minha gente. Na ocasião, Isabel também foi batizada nas águas pelo pastor da congregação que ela frequentava. Para poder ir, hora antes da visita, passou por transfusão de sangue. Em abril, ela voltou à praia, mas não entrou no mar. Abre aspas, ela quis mostrar para todo mundo que aquela não seria a última vez que ela iria para a praia. Fecha aspas, afirmou ao jornal Folha de São Paulo, o sobrinho aí de Isabel, o dentista Francisco Chagas Loyola, júnior, de 30 aninhos. Isabel, 48 anos, minha gente, muito nova, partiu precocemente. Essa doença maldita, né, minha gente. Ela passou por três tipos diferentes de protocolos contra o câncer. Uma leucemia mieloide aguda, considerada grave e agressiva. Mas ela não respondeu a nenhum dos tratamentos. O quadro de Isabel piorou nessas últimas semanas, a ponto de ela ser internada para combater a dor, principalmente muita dor, ela veio a sentir. Mesmo com estado grave, ela pediu para ir para casa e passar os últimos momentos em família. De saída do hospital, Isabel passou de carro pela praia uma última vez. Caramba! Gente, amiga, né? Muita coisa triste, né, minha gente? Que mexe com o nosso coração. Tem hora que eu estou fazendo um vídeo assim, sabe? E vem aquele vazio, aquela tristeza. Essas pessoas que eu homenageio aqui no canal, que são realmente dignas de homenagem. Isabel é uma delas. Isabel vai ser enterrada nesta terça-feira em Itauá, cidade onde morava. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos, dos fãs, minha gente amiga. Essa mulher de fibra, essa mulher de garra. Descanse em paz. Isabel vai com Deus. Vai que o céu é teu. Pura felicidade. Pura felicidade. As lágrimas são de felicidade. O que é isso? O que é isso?